Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui hoje para o último painel da conferência. Então, a gente espera que possamos fechar em alto estilo. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Nazari, sócio do BTG Pactual, responsável por mercado de capitais de renda variável e também pelo relacionamento com finance sponsors e fundos de longo prazo. A gente tem aqui conosco hoje, a primeira à minha esquerda aqui, o Gabriel Felsenthraub. Ele é sócio da Vinti Partners, que é uma casa de investimentos, um fundo de private equity e outras verticais de investimentos alternativos, baseado no Brasil. Temos também aqui o Mário Malta, que ele é Managing Director da Advent International, que é um fundo de private equity global, com uma presença bastante relevante no Brasil por mais de duas décadas, eu diria três décadas. E também temos o Rodrigo Catunda, que é Managing Director e Co-Head da General Atlantic no Brasil, e também é um fundo com viés mais de growth equity, e também tem mais de uma década de presença no Brasil e na América Latina. E hoje a gente está aqui com esse set de investidores, mas para a gente entender o que está sendo um pouco o radar de oportunidades deles, nesse momento de queda de taxa de juros, que a gente já vê acontecer aqui no Brasil, mas também tem uma expectativa relevante em relação aos Estados Unidos, os juros dos Estados Unidos é a moeda do mundo, Então, isso faz uma diferença muito grande, especialmente para um capital de longo prazo, como o desses players que estão conosco aqui hoje. Então, o intuito é entender um pouco do que foi o histórico recente deles, nesses últimos dois, três anos, onde a gente teve um aperto monetário bastante significativo ao redor do mundo, e não somente aqui no Brasil, obviamente, e como que eles se posicionam daqui em diante num afrouxamento monetário e uma flexibilidade maior de acesso a capital terceiros. Então, queria começar aqui fazendo uma pergunta nessa linha, Gabriel, Mário e Rodrigo. Basicamente, eu acho que foram anos difíceis, foram anos difíceis para fundraising, anos onde as saídas foram prejudicadas, o custo de capital muito alto, capital mais escasso, e se cada um de vocês puder dar um pouco de um case study, seja da estratégia adotada nos últimos anos, ou, especificamente, alguns exemplos de investimentos ou saídas que vocês julgam que foram diferenciadas dentro desse ambiente mais árido, acho que seria um bom começo. Queria pedir para o Gabriel iniciar aqui, vamos fazer pela hora. Obrigado, obrigado, Fábio e BTG, pelo convite. Eu acho que, assim, a gente está vivendo esses últimos três anos que são o fim de um período muito mais longo no Brasil, que acho que começou em 2011, quando a gente teve uma safra de fundraising record, com o dólar a 1,60, depois a gente teve a recessão, depois o Covid, ou seja, a gente teve um período que, para a classe de privilégio, foi muito dura. Só que isso alimentou uma série de oportunidades hoje. A gente é um investidor brasileiro, você convidou dois excelentes outros exemplos de investidores globais que, por terem construído um time local espetacular, estão presentes aqui. Agora, tem uma lista gigante de grandes nomes globais que vieram para o Brasil e saíram. Então, hoje, a gente tem um cenário de capital disponível para investimento no Brasil, que é, sei lá, é um terço, mais ou menos, do que era há 10 anos atrás, em dólar. Então, a quantidade de capital disponível diminuiu muito. Se junta isso, os últimos dois anos de IPO fechado, crédito caro, eventos de crédito corporativo esquisitos, isso tem gerado para nós boas conversas, boas oportunidades com empresários que entendem o nosso papel. Acho que, ao longo desse tempo também, a classe empresarial foi amadurecendo muito para o que é o valor agregado que um investidor institucional, como a gente, a Advent, o DA, trazem. Então, sim, diálogos cada vez mais construtivos e produtivos em empresas de alto crescimento. E a gente vem adaptando a forma de investir. Acho que a gente procura mais crescimento do que private equity fora, a gente não faz uso de alavancagem como se tem lá fora, acho que o Brasil não permite. Então, assim, tem que adaptar um pouco o playbook, mas o mercado tem nos trazido muitas oportunidades boas. Então, o nosso último... A gente está agora já investindo, mas continua captando o nosso fundo 4. Mas o nosso fundo 3 é um fundo que foi... Ele é um vintage de 2018. Então, é um fundo que a gente foi investindo ao longo da pandemia, mas é um fundo que, apesar de pandemia, os ativos, na média, vêm crescendo 35% ao ano o seu EBITDA. Então, são empresas de alto crescimento como a Vero, o Agibank, a Pharmax. Então, são histórias, são parcerias que a gente fez com grandes empresários, grandes times que, apesar de um ambiente macro não óbvio, foram encontrando formas de crescer, consolidando o mercado, aplicando o capital correto, trazendo as pessoas certas, alinhando elas bem. Então, assim, acho que todos aqui têm exemplos desses, mas navegar o Brasil nesse período, que acho que vai além desses três anos que você falou, esses três anos são frutos do que foram os últimos 10, 15, não tem sido fácil, mas acho que o mercado tem dado oportunidade. Perfeito. Mário. Bom, obrigado. Primeiro, agradecer, Nazário, pelo convite, BTG. Então, eu sou... Primeiro, me apresentar rapidamente. Eu sou o Mário Malta, sócio da Advent, que é um private equity global. Administra hoje 91 bilhões de dólares globalmente e tem fundos dedicados aqui para a América Latina. A gente, Nazário, falou duas décadas, mas já quase três, então, presença há muito tempo aqui no Brasil. E aí, falar um pouquinho sobre essa pergunta, Nazário, de como é que a gente navegou nesse período de juros altos e continuou buscando oportunidades. Eu acho que a primeira coisa que a gente sempre busca muito quando prospecta oportunidades de negócio são empresas em que a tese de criação de valor é uma tese micro e não macro. Acho que a gente está acostumado a navegar na América Latina em crises diferentes. Agora, a gente está falando de taxa de juros, mas se a gente voltar no tempo, a gente vai falar de outros desafios aí que a gente sempre navegou. Então, a nossa tese como investidor é sempre buscar empresas em que a gente consegue agregar valor em parceria com os management teams, com os sócios, independente do que acontece no ciclo econômico. Então, as nossas teses de value creation são sempre muito apoiadas em melhorias operacionais, melhorias de governança, reforço de management teams. Então, eu acho que é um pouco assim que a gente encara a busca por oportunidades no mercado super desafiador aqui no Brasil e na América Latina. E aí, dentro desse perfil de investimento que a gente busca, mesmo nesses últimos três anos de cenário macro mais desafiador, a gente conseguiu sim construir histórias muito legais. Então, dá para mencionar várias. Quer dizer, Copenhagen, não, o investimento que a gente fez ali no meio da pandemia não era fácil, com o varejo sofrendo, fechado, etc. E foi uma tese muito legal de criação de valor, abertura de loja, etc. E culminou com a venda para um player de fora. O próprio Grupo Big foi um projeto legal também, quer dizer, de transformação operacional, um turnaround operacional legal também culminou com uma venda para o Carrefour. Então, assim, é um pouco só para ilustrar, quer dizer, essa tese de buscar a criação de valor, mesmo num cenário macro desafiador, é a forma que a gente acredita de navegar a volatilidade da região. Perfeito. Obrigado. Catunda, acho que vale a pena você mencionar também um pouquinho, porque vocês são um investidor muito relevante no ambiente tech de América Latina, e que o ambiente sofreu de uma forma mais incisiva, mas eu sei que vocês têm companhias que navegaram isso de uma forma única, como a de Impass, por exemplo. Então, acho que você puder tocar um pouco nesse assunto também. Legal. Bom, obrigado aí pelo convite. A gente nunca mudou a nossa filosofia de investimento, que sempre foi investir em empresas com alto crescimento e empresas que usam tecnologia para disruptar seus setores. Então, esse é o core, isso nunca mudou. Mas a gente mudou bastante a estratégia, tanto em investimento quanto em portfólio. Indo para investimento, quando você tem essas correções, o mercado público sofre muito mais rápido, é claro, tem liquidez diária. Já o mercado privado, isso historicamente, ele demora 12 a 18 meses para começar a correção. Então, para o mundo de investimento, seria algo muito mais difícil. Por que o privado demora mais tempo para corrigir? Por duas razões. Primeira, as companhias que captaram muito em 2021, elas deixaram de captar, focaram em eficiência, em reduções de custo, com o objetivo de estender o máximo possível a duração do caixa. Então, elas não foram ao mercado captar. E, por outro lado, os investidores privados, eles tentavam quase que proibir as companhias privadas de irem ao mercado porque eles não queriam marcar seus valuations para baixo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, bom, vamos mudar a estratégia de focar só no privado e olhar um pouco para o público. E a gente tem um benefício muito grande que a gente não é investidor de curto prazo. Os fundos de public equities têm um grande desafio que é a marcação mercado. Como a gente não tem esse problema, a gente conseguiu investir em companhias que, ao nosso ver, tinham valores baixos, valuations baixos, mas que continuam crescendo e que a gente continuaria tendo o papel que a gente tem no private equity privado. Então, a gente teve muito sucesso nessa estratégia, desde investir mais em companhias como a Deloco, a própria XP, a gente fez alguns take privates não só na América Latina, mas no mundo. Então, a gente mudou um pouco esse percebo de investimento e, nos últimos dois anos, que foram anos difíceis de investir, a gente investiu mais de 1,5 bilhão de dólares. Então, bastante ativo nesse sentido. E, quando a gente olha do lado do portfólio, que encaixa um pouco com o Jim Pass, a gente também tem um grande benefício de investir em companhias que são líderes nos seus segmentos. e, geralmente, essas líderes são as maiores e mais capitalizadas. Então, a gente olhou para os empreendedores e falou, vamos com tudo, vamos ser agressivos, lógico, cortando custos, sendo eficiente, voltando um pouco para dentro de casa, mas vamos ser muito agressivos na parte comercial, em ganhar market share, em comprar outras companhias que estão com dificuldade. A gente olha, essas startups de tecnologia, nossa estimativa é que, por volta de 30% e 40% das companhias ou quebraram, ou pararam, ou não conseguiram captar. Então, assim, surgiu muita companhia com produtos legais onde as nossas companhias adquiriram. E foi um pouco do caso de Jim Pass, Hotmart, essas companhias aceleravam muito em um período que não necessariamente quem olha de fora imagina que iria acelerar. Então, acho que essa mudança propiciou muita coisa boa, tanto investimento quanto portfólio. E agora a gente vê o privado corrigindo e a gente está com foco 100% no mercado privado agora. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Então, acho que são prismos diferentes de acordo com o foco de cada fundo. Então, acho que a gente consegue ter uma visão bem ampla do que foi o apetite, do que foi o movimento nos últimos anos. E aí, olhando mais para frente, agora, com mais liquidez em mercado, numa condição mais normalizada, seja inflacionária, seja derivado disso também, taxa de juros, e, tomando a liberdade aqui, a 20 fez um acordo estratégico com a Ares, que é um dos grandes gestores globais do espaço de capital de longo prazo. A Adam e a Jay, como a gente já falou, são fundos globais. E agora começa a corrida pela atenção. Quer dizer, à medida que a gente veja um ambiente mais propício para transações, seja das companhias do portfólio, seja para novos investimentos por parte dos fundos, que todos aqui estão capitalizados, todos têm fundos aí com bastante dry powder. Como é que é o jogo de se fazer aparecer no momento onde Estados Unidos começam a trazer um nível de recuperação? O Brasil também, mas a gente, obviamente, é um microcosmo, Brasil ou América Latina, perto do que se tem de oportunidades para os respectivos fundos ou parceiros dos fundos fazerem fora daqui. Como é que é a estratégia para defender esse alfa ou essa capacidade de geração de alfa para os investimentos de vocês e que esse recurso seja direcionado para cá, ainda que você tenha fundos dedicados, etc.? Se vocês puderem falar, aí eu volto com o Catunda para cá. Está bom. Bom, a gente é um fundo verdadeiramente global. O que eu quero dizer com isso? O nosso objetivo é criar valor para os nossos investidores, independente se o investimento seja no Brasil, na Ásia, na China, na Europa. Então, a gente consegue ver muito essa dinâmica de disputa saudável por capital. E eu vou falar em duas dimensões. primeira oportunidade, depois o capital humano, os empreendedores. Primeiro, oportunidade. O Brasil tem um grande desafio que é o custo Brasil. As coisas aqui não dão certo, macro atrapalha, regulatório incerto e isso cria um ambiente muito mais difícil para os empreendedores brasileiros. Por outro lado, os problemas são tão grandes que isso cria muita oportunidade para os empreendedores que criarem soluções digitais para resolver esses problemas. Então, vou dar dois exemplos das nossas companhias. Você alugar um apartamento em Nova Iorque é muito difícil já. Você alugar um apartamento no Brasil é muito mais difícil. Você tem classificado falso, você tem corretor que não é profissional, você também não tem crédito para a pessoa que precisa da fiança e aí surge o Quinto Andar com uma ideia de você fazer algo bom para o cliente, digital, rápido, com crédito e você cria uma companhia de muitos bilhões de dólares. Outro exemplo é a Único. Você abrir conta digital ou pegar qualquer serviço através de maneira digital é super complicado. você precisa autenticar a sua pessoa. E isso é um problema no mundo inteiro. Mas, no Brasil e na América Latina em específico, Brasil e México juntos é o maior mercado para fraudadores. Existe uma indústria que eu não imaginava o tamanho que ela é. Então, você tem uma companhia hoje que conseguiu criar uma solução de biometria para evitar essas fraudes e está sendo um golaço. Então, a oportunidade, por mais desafiadora que ela seja, ela faz com que você consiga criar empresas muito grandes com essas propostas digitais. Então, essa é a oportunidade. E a segunda pergunta que a gente sempre recebe do comitê, do pessoal lá de fora, é capital humano. E aí, eu tenho exposição a muito empreendedor. Assim, o brasileiro, ele consegue ser muito mais rápido, muitas vezes, porque cada dois anos a gente tem uma crise. A gente fez até um estudo internamente. Quando a gente teve essa virada de mercado, a gente teve um push muito grande para as empresas melhorarem a eficiência, aumentarem a margem. O Brasil, disparadamente, foi o portfólio onde a gente conseguiu um resultado melhor, porque os brasileiros estão acostumados com isso. Então, quando você junta oportunidade com o capital humano, isso é gigantesco. Assim, quando a gente olha, a gente está no Brasil desde 2007, os retornos de Brasil, eles são os maiores do mundo na América Latina. Então, você dizer que no Brasil não tem oportunidade para criar valor é algo que a gente olha e não acha que faz sentido. Então, hoje, a gente está super animado com o Brasil. Acho que o pessoal lá de fora está super animado com o Brasil e, assim, acho que pode esperar bastante coisa do fundo nos próximos anos. O Nazário, eu vou tentar trazer uma perspectiva agora do investidor. Acho que o Catunda tratou bem aqui de oportunidades de empresas, investimento, etc. Mas tentar trazer aqui para o painel um pouco como a gente está vendo o posicionamento de América Latina em relação a outras regiões do mundo na atratividade de capital. Eu acho que isso é bem importante, especialmente porque vocês têm o fundo global, têm o fundo dedicado à América Latina e têm fundos setoriais que são, que permeiam os universos. Então, se você puder tocar nesse ponto. E a nossa base de investidores é uma base dos grandes alpis do mundo, investidores institucionais, que estão olhando a alocação de capital de maneira estruturada ao redor do mundo. Então, a gente fala muito com eles e entende um pouco como é que está a visão deles em relação à região, em relação ao Brasil. E aí eu queria trazer uma perspectiva cautelosa, mas positiva, porque o que a gente sentiu de uns anos para cá? Então, eu acho que primeiro no relativo, quando a gente olha a América Latina em relação aos outros países e regiões emergentes, por motivos distintos, quer dizer, você tem guerra acontecendo em determinada região, se tem tensões Estados Unidos e China também afetando a região da Ásia. Então, eu acho que a América Latina hoje começou a ganhar de novo um destaque, uma força em relação a outros mercados emergentes que estão por motivos diferentes em situações um pouco mais complicadas. Então, eu acho que uma perspectiva relativa é essa. O segundo ponto interessante é que as democracias na região estão funcionando. Eu acho que houve um nível de preocupação importante dos investidores nos últimos anos, em vários países da América Latina, quando as eleições aconteceram, o que vai acontecer no ambiente político, etc. Mas a verdade é que as democracias estão funcionando de um modo... Com exceções, é claro, mas, de um modo geral, a região está funcionando do ponto de vista político, congressos fortes na maioria dos países funcionando como pontos de equilíbrio importante com os executivos. Então, do ponto de vista político, a região também está se destacando positivamente. E aí, o terceiro fator para destacar, e o investidor começa a entender isso, é uma região que está acostumada a lidar com esses desafios de juros altos, inflação, etc., há bastante tempo. E aí, qual é a consequência a prática disso? A região atuou muito rápido. Então, o ciclo de subida de taxa de juros e agora todo o ciclo positivo de afrouxamento de políticas e tudo que vem de bom ligado a isso, está acontecendo antes aqui do que em várias outras regiões. Então, a gente se antecipou, a gente fez isso muito bem. De novo, no relativo, a América Latina começa a ganhar força. E aí, por fim, por motivos históricos de juros altos, etc., não é uma região que depende de dívida, de leverage, para fazer as suas transações acontecerem. Então, mesmo nesse ambiente mais desafiador que a gente está tratando aqui, pô, três anos de juros altos, etc., os M&A's aconteceram na região. Claro que a região sentiu, mas diferente de outros mercados que dependem fundamentalmente de uma estrutura de capital mais complexa, dívidas em níveis muito altos, etc., fundamentalmente, os retornos na América Latina vêm de equity, vêm do crescimento das empresas. Então, quando você junta tudo isso, quer dizer, um ambiente político funcionando na região, uma região que não depende de dívida para fazer as suas transações acontecerem, o afrouxamento da taxa de juros, quer dizer, coisas que a gente está vendo acontecer aqui mais rápido do que outras regiões, o investidor começa de novo a demonstrar mais interesse pela região do que vinha acontecendo antes. A gente sente isso. Inclusive, um tema que a gente acompanha muito é a diversificação global. Como é que os investidores pensam em diversificação global na hora de alocar o capital? E a verdade é que, nos últimos anos, aquela história de, putz, eu tenho que estar na América Latina por diversificação, eu tenho que estar na Ásia por diversificação, isso perdeu força. O investidor começa a direcionar o capital dele para onde tem o melhor retorno, independente de qual região é. Isso foi um pouco a tendência dos últimos anos, mas a verdade é que, agora, mais recentemente, eu acho que o conceito da diversificação volta a ganhar alguma força, porque ele olha para a América Latina com tudo o que está acontecendo aqui, etc., compara com outras regiões e, novamente, ele pensa em, puxa, talvez eu tenha que ter um bolso alocado para a região. Então, de novo, é uma visão cautelosa, mas é positiva, a gente está sentindo um interesse crescente pela região. Ótimo. E, Gabriel, acho que se você puder falar um pouco do relacionamento com a Áries, inclusive daqui em diante, acho que é uma boa. Eu acho que os pontos do Mário foram perfeitos, eu adicionaria só duas coisas, acho que, quando você olha para o Brasil, além de a América Latina, acho que no Brasil, especificamente, outros dois pontos bem positivos é que a gente vem tendo uma agenda de reformas relevantes em alguns anos, desde reforma trabalhista, terceirização, independência do Banco Central, previdência, agora tributária, quem sabe uma reforma administrativa, enfim, privatizações que aconteceram ao longo dos últimos anos em diferentes governos. tem uma agenda construtiva de reforma do governo que deveria adicionar produtividade na economia, e tem uma novidade agora que é que o Brasil está com uma balança comercial recorde e sustentável, acho que isso também tem chamado muita atenção global, se não me engano, o Brasil teve a terceira balança comercial do mundo atrás de China e Alemanha, 100 bi de dólar no ano passado, que não é mais só a agro, agora a gente tem petróleo de verdade e a Petrobras e demais companhias ainda estão rampando a produção, acho que a estimativa é que a gente vá de 3 milhões de barris por dia para 5 milhões de barris por dia nos próximos anos, então não é só uma questão de preço de commodities, é volume de petróleo mesmo e isso vai beneficiar muito a economia brasileira. Acho que essa visão toda é o que alimentou a decisão da Ares, a Ares é um player de 400 bi no mundo, eles são muito fortes, acho que eles são número 1 no mundo em crédito privado, mas tem também para Averect, Infra, Special Situations, etc. Eles tinham exposição zero ao Brasil, tanto em ativo quanto em passivo, eles não têm nenhum LP brasileiro e a ideia deles de fazer negócio com a gente foi da gente juntos explorar essa região nova para eles, mas que eles estão postando as fichas que isso vai crescer. A gente captando dinheiro brasileiro para eles, eles nos ajudando a captar para os nossos produtos, a gente lançando produtos co-branded, troca de best practices e, eventualmente, a gente fazendo aquisições de outros gestores como a gente fez no ano passado com o nosso braço de Special Situations, a gente tem olhado várias alternativas. Então, assim, esse que é o mote da parceria, eles viram essa oportunidade macro de América Latina para a gente explorar junto e, só ecoando também um ponto que o Mário já fez, a gente está muito positivo com o macro, mas o nosso investimento é micro. O Brasil e outros países da América Latina têm setores muito fragmentados, muita empresa familiar que é subótima, ela não é tocada pelas milhares de pessoas, não tem os milhares de processos, a alocação de capital não é feita da melhor forma. Então, tem muito valor para você agregar trazendo metodologia, experiência, gente que não se exporia a empresas familiares, mas que se expõe a empresas com investimento institucional por trás. Então, essa consolidação, esse ferramental todo traz muita oportunidade num ambiente sem alavancagem, de muito crescimento e preços muito mais baixos do que nos Estados Unidos. o preço médio nos Estados Unidos é algo em torno de 12, 13 vezes. A gente construiu o nosso fundo 3 a 7 vezes sem alavancagem. Então, é outro game, quase, é outro risco. Obviamente, com talvez um pouco menos de liquidez, que é algo que talvez seja o drawback da região. A liquidez tem demorado um pouco mais do que alguns investidores gostariam. O mercado americano, por exemplo, é um mercado muito mais líquido. Acho que tem um puxão de orelha para a gente se fazer. O mercado americano, 30% a 40% do mercado é sponsor-to-sponsor-deals. No Brasil, isso acontece muito pouco. Acho que isso é uma tendência que a gente acredita que vai acontecer mais para frente, da gente ter cada vez mais investimentos em parceria em diferentes momentos. A gente tem isso muito no nosso DNA. Por acaso, desses dois, a gente nunca foi sócio, mas, de quem mais você quiser pensar, a gente já foi, Pátria, Gávea, Quineia, GP, enfim, Carlyle. Então, a gente gosta desse ambiente, espera que esse lado do mercado acelere também, trazendo mais liquidez para todos. Mas, realmente, a gente está muito, muito otimista com o Brasil e a região para os próximos anos. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Acho que o ponto importante, que a gente, isso serve para private equity e para public equity. O micro faz uma diferença muito grande, a fortaleza da companhia, objeto. Obviamente, o private equity, você acaba, eventualmente, precisando fazer ajustes, você dá algumas injeções onde você precisa trabalhar os gaps da companhia, mas, quando você tem o fundamento forte e preservado, que só precisa de mais gasolina, um pouco mais de alinhamento de direção, esse tipo de coisa, faz uma diferença muito grande e é onde vocês têm conseguido gerar bastante alfa, independente do ambiente. Mas, usando um pouco esse gancho, e acho que a VINTE está tão animada com a América Latina que até lançou um fundo para a Argentina, agora que foi divulgado há dois dias atrás. Mas é ativo líquido, não é? Mas é o apetite, lá do censo, claro, fundo curto, de dois anos e tudo, uma condição muito específica para o ambiente de lá. Mas, acho que, pegando um pouco da questão da liquidez, e a gente sabe que o mercado de capitais foi muito difícil para se acruar saídas, executar saídas nos últimos anos, eu estava brincando aqui no banco anteontem, no resultado do banco, que o Geraldo Samor soltou a nota do resultado do banco no terceiro tri e falou que ICM, que é o meu produto, estava respirando por aparelhos na UTI. E a nota dele, esse trimestre foi que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou o ICM. pelo menos, eu acho que, pelo menos, o produto já saiu da UTI, já está andando, mas está fumando e ainda não achou o caminho de casa. Mas, pelo menos, alguém vai resgatar ele para voltar e o mercado está de volta. Então, eu acho que, olhando sobre essa ótica, qual o percentual do portfólio de vocês, se é que tem espaço para se colocar isso, que, olha, 100% do nosso portfólio pode sair todo em mercado ou uma parte são ativos mais associados à M&A, a gente vê dessa, obviamente, sem tocar especificamente em nenhuma companhia. Como é que vocês veem a onda de potencial evento de liquidez para o portfólio de vocês sob essa ótica de mercado de capitais ou M&A? Eu vou pedir para o Mário começar. A nossa abordagem no comitê, nas áreas sobre isso, e talvez você não goste da resposta, mas é sempre olhar a saída estratégica como o caminho principal. Eu gosto da resposta porque, afinal de contas, todos vocês são clientes grandes de nós. Então, a gente não faz só em SEMA, a gente faz M&A, faz CIP. mas é muito difícil o comitê de um fundo de investimento aprovar uma transação cuja única saída é a IPO. A volatilidade, as janelas de mercado, enfim, aqui na região elas estão aí e, claro, num momento bom de mercado, mercado quente, você pode até buscar uma liquidez via IPO. Agora, o que a gente sempre faz no comitê é olhar o valor estratégico da companhia pensando numa futura saída via M&A para um grupo multinacional de fora, para um conglomerado local. Esse é sempre o base case na nossa análise. Então, claro, a gente tem várias companhias que acessaram o mercado de capitais e a gente, obviamente, tem histórias muito bacanas para contar, mas posso dizer que, na tese original, quando a gente olhou esses negócios, a gente nunca deixou de olhar a alternativa de saída estratégica. Perfeito. Rodrigo? Acho que, na teoria, é muito parecido com o que o Mário falou. Na prática, eu diria que 60% do que a gente sai acaba sendo o mercado de capitais. Porque, diferente, talvez, do que ele faz, a gente investe em companhias de alto crescimento, de tecnologia e os empreendedores querem dominar o mundo, são muito ambiciosos. Então, são pessoas que, muitas vezes, até bilionárias, mas que querem dominar o mundo. Então, estão pensando em internacionalizar e a estratégia talvez seja a última opção. Por isso que acaba reduzindo muito. Eles são holders para o longo prazo. Holders para o longo prazo. Depois que a General Atlantic saia da companhia, ele continua na companhia aberta. Continua. Então, acaba que a gente tem mais saídas pelo mercado de capitais. É por isso que a gente, talvez, traga mais companhias a mercado do que outros fundos. E sobre liquidez de América Latina, o Gabriel até comentou, mas é o grande desafio que a gente tem. E aí, os aprendizados que a gente teve são três. Primeiro, acho que o óbvio, nunca perder uma janela. Então, a gente está sempre preparado. Para abrir a janela, a gente vai ter companhia preparada para sair no mercado. O segundo aprendizado, que a gente brinca muito, é nenhum fundo nunca errou em ganhar dinheiro. O que isso significa? Tem muito fundo que ele quer maximizar ao máximo a sua saída. para a gente, a janela, muitas vezes, é muito mais importante do que maximizar a saída. Mesmo porque, como eu falei que a gente sai para o mercado de capitais, o IPO não é o fim necessariamente, é o caminho para conseguir liquidez. Então, a gente, muitas vezes, vende, não maximiza, o comprador ganha dinheiro e está todo mundo feliz. Porque, no final do dia, o nosso business é um business de compra e venda de empresas. E, se a gente começa a maximizar sempre o valor para o comprador, a gente vai ser aquele fundo que ninguém vai comprar. E eu acho que é por isso que a gente tem tanto sucesso no mercado de capitais e em IPOs, porque todo mundo acaba ganhando dinheiro. E, na América Latina, funciona muito bem porque, de novo, não é necessariamente acertar o timing perfeito, mas é acertar o timing da janela. E o terceiro ponto é que a gente tem que ser criativo. Então, dar um exemplo. Claro, existem três tipos de venda, o estratégico, o mercado de capitais, para outro fundo. Mas, nos últimos dois anos, que foram anos difíceis de liquidez, a gente empacotou um percentual minoritário de todas as nossas empresas da América Latina e vendeu para fundos secundários dos Estados Unidos e Europa, que só fazem isso. Então, é um ganho, é um ganho para todo mundo, é um ganho para a companhia que não tem mais a pressão para a liquidez, é um ganho para o fundo que comprou, porque ele vai ganhar dinheiro junto com a gente, e é um ganho para os nossos investidores que tiveram liquidez num momento muito difícil. Então, acho que esses três aprendizados são super relevantes para a América Latina, porque, no final do dia, a gente tem uma janela de liquidez muito mais difícil do que eu diria qualquer país que, pelo menos, a gente atua lá fora. Obrigado, Rodrigo. Gabriel? A gente tem a visão muito parecida com o do Maira, acho que, por ser investidor essencialmente de controle, acho que a gente sempre vai priorizar a venda para estratégico, nosso histórico é 70% de venda para estratégico e 30% de IPO e, igualzinho o Maira, a gente não faz underwriting de um deal se a única saída que a gente vê é IPO. E, suposto, eu acho que sim, que a gente vai ter um cenário mais benigno, acho que não no curtíssimo prazo, acho que tem que ter continuação de queda de juros, tem que ter Estados Unidos sinalizando já queda de juros de forma mais robusta. Fluxo de gringo derivado disso. Exato, fluxo e, acho que a indústria local também precisa ter um pouco mais de respiro, foram anos de muito resgate, muita asset com dificuldade que a última coisa que eles queriam era pensar num nome novo para botar na carteira. Então, assim, eu não sei se é já nesse segundo semestre ou se é fim do ano, início do ano que vem, mas a gente imagina que vai começar a ter e, como o Catunda falou, a gente está preparado, as empresas estão com seus balanços, seus times de RI, seus non-de-road shows, seus banqueiros de investimento batendo na porta para a gente... Não precisa de tantos assim, basta um... Basta um bom, não é? Isso. Mas estamos prontos. Agora, as conversas com estratégias estão acontecendo sempre também, que, para um investidor de controle, realmente é aquilo que resolve a tua vida. Perfeito. A gente está caminhando para o final, queria pedir um pique em termos de setor onde vocês acreditam e pode acabar sendo o mesmo para todo mundo aqui, não tem problema nenhum. Mas, queria pedir para o Gabriel dar só um... Onde você acha que tem oportunidade clara para olhar para novas oportunidades, para novos investimentos e aí cada um se puder só escolher um setor específico? A gente tem visto muita coisa em setores que usam tecnologia para aumentar a produtividade de outras empresas. Então, não é tecnologia para o consumidor, isso é uma coisa que a gente não tem muito traquejo. Agora, tecnologia no ambiente corporativo, a gente tem visto bastante oportunidade e acho que a penetração disso no Brasil ainda é muito baixa. Então, não só tem o vento a favor da tecnologia como da própria penetração na economia brasileira. Perfeito. Mário? Bom, a gente tem cinco setores core, que são Business and Financial Services, Varejo e Consumo, Healthcare, Tecnologia e Indústria. Então, eu acho que tem oportunidade nos cinco. Dito isso, Nazaré, eu vou talvez falar mais de duas teses do que de dois setores, mas uma tese que a gente está investindo muita energia é a tese do Near Shoring. Então, realmente, o Brasil se beneficiando dessas disrupções em supply chain, uma série de coisas e passando a prover serviços para Estados Unidos, para a Europa, etc., a partir daqui. Então, essa tese de Near Shoring está acontecendo, a gente já tem investimentos atrás dessa tese. E o segundo, onde tem muita oportunidade na região, é o que a gente chama de Volatility Driven Market Dislocation, que é, nesses cenários de volatilidade que sempre vão acontecer, muitas multinacionais acabam vendendo operações locais, muito boas, muitas vezes, para focar nos seus mercados core maiores, Estados Unidos, Europa, e acabam vendendo ativos, fazendo carve-outs totais ou parciais de operações que eles têm aqui na região. Essas duas teses para a gente são bem importantes. Está ótimo. Catundo. Bom, a gente investe em serviços financeiros, saúde, educação e tecnologia, mas, se fosse para pegar um segmento que a gente está investindo muito, é o que a gente chama de infraestrutura para produtos financeiros. E eu vou explicar um pouco o que é isso. Quando você pega uma companhia tradicional, muitas dessas companhias têm um canal de distribuição muito forte, têm milhares de clientes, milhões de clientes, clientes bem próximos da companhia. E muitas delas, antes, não ofereciam nenhum produto financeiro para esses clientes. Por quê? Porque antes era muito difícil, você deu regulação, você construiu uma plataforma, era algo que demorava muito tempo. E, hoje em dia, você consegue, em poucos meses, oferecer produto financeiro para qualquer cliente seu. E, como eu disse, a distribuição é um dos pilares mais importantes desse mundo financeiro, porque tem cliente, tem tudo. Então, a gente tem visto muita companhia que tem fornecido essa infraestrutura para companhias não financeiras começarem a oferecer produtos financeiros. Então, quer oferecer uma wallet para o seu cliente, quer oferecer um TED, uma Pix, um boleto, um pagamento, em algumas semanas você consegue oferecer. E isso foi o que aconteceu muito com todas as empresas. Você pega a Melle, Apple, várias outras que não eram companhias financeiras e se tornaram. Então, qualquer companhia que tenha um canal de distribuição forte vai começar a oferecer produtos financeiros para o seu cliente, porque melhora a relação com o cliente, melhora a retenção, melhora o engajamento e é mais uma forma de monetização. Então, tem muita empresa legal fornecendo essa infraestrutura e a gente acabou de fazer um investimento na Keytech, que é uma delas, e a gente acredita que tem muita coisa legal para fazer no setor e estamos continuando olhando bastante. Perfeito. Bom, senhores, muito obrigado. Queria agradecer ao Gabriel, ao Mário, ao Rodrigo, que são, como eu coloquei, são parceiros de longa data, muito grandes aqui conosco e que a gente tem uma confiança muito grande até justamente para dividir esse espaço aqui. Está muito honrado de vocês nos terem dado essa oportunidade de ter essa discussão de alto nível e espero que a gente possa ter outras oportunidades como essa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.